Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vanessa, aqui do time de experiência do cliente da Loja Integrada e hoje eu tô aqui pra ajudar vocês a acelerarem as vendas dos seus negócios. Hoje a gente vai utilizar como exemplo a loja Upano. Nossa equipe fez uma análise detalhada de tudo que já é feito na loja e o que eles podem fazer pra melhorar ainda mais o resultado em vendas. Então, a gente olhou, por exemplo, que as fotos e as descrições de produtos estão ótimas. Ela trabalha muito bem as fotos em ângulos e iluminações diferentes. E as descrições também contém tanto uma análise criativa quanto uma análise descritiva dos produtos. Então vamos começar com algumas dicas estratégicas que você pode aplicar também. A minha primeira dica é o Google Analytics. O Google Analytics é o BBB da sua loja. Com essa ferramenta, você consegue monitorar tudo o que acontece dentro da sua loja. Você consegue ver as visitas, as origens de tráfego, as suas conversões, enfim, tudo o que é importante pra você tomar decisões dentro do seu negócio. E o melhor de tudo é que essa ferramenta é completamente grátis. Você consegue instalar ela seguindo um tutorial que a gente criou na nossa central de ajuda. A minha segunda dica é utilizar o CompreJunto. O CompreJunto é uma ferramenta nativa da loja integrada. Você consegue montar kits promocionais e impulsionar a venda de alguns produtos que não estão com um giro muito bom ali no seu estoque. No caso da Lilian, por exemplo, ela pode montar um kit com uma composição de quadros, por exemplo, e impulsionar a venda de um quadro que não está vendendo tão bem, junto com um quadro que está vendendo melhor, oferecer um desconto ou não. Essa estratégia é ótima pra aumentar o ticket médio da sua loja e, consequentemente, o faturamento. A minha terceira dica é a sacolinha do Instagram. Não é segredo pra ninguém que o Instagram é uma das redes sociais mais importantes pra quem vende online. E com a sacolinha do Instagram, você consegue vender os seus produtos diretamente pelo Instagram, sem precisar ficar trocando mensagens pelo direct e outras coisas que vão te dar mais trabalho ainda. Ali, se você altera o produto na sua loja, altera automaticamente também no Instagram. Então isso vai facilitar a sua vida e, consequentemente, aumentar as suas vendas. Agora vamos falar da sua estratégia de comunicação. Nosso objetivo aqui vai muito além do número de seguidores. O que a gente quer é trazer relevância pra sua marca e, aí sim, converter isso em vendas. Compartilhe o seu processo de criação nas redes sociais. As suas peças são únicas e elas não podem ser confundidas com peças dos seus concorrentes. Dessa forma, você humaniza a sua marca e faz com que o seu cliente entenda o valor agregado às suas peças. Procurar parceiros de ramos similares ao seu pode ser uma boa ideia. No caso do Opano, sugerimos que ela procure parceiros do ramo de casa e decoração, arquitetura, pra oferecer as suas composições e vender em lojas desse tipo. E você pode ir além. Imagine criar um collab com uma loja do segmento de moda, por exemplo. E aí você pode pensar junto com eles em uma coleção de camisetas, utilizando como estampa as suas artes. E pensando mais uma vez no gatilho de escassez, você pode criar uma categoria em sua loja chamada peças únicas. E até mesmo usar um contador pra indicar quantas peças faltam pra acabar o estoque. Aqui nós vamos falar de soluções mais avançadas. Elas serão o ponto a pé inicial para o aumento do crescimento de vendas. Nossa quarta sugestão é criar uma categoria de ofertas. Ofertas, bazar, off, como você preferir chamar. Mas ter uma categoria assim é importante, pois ela geralmente é a primeira categoria acessada pelo seu cliente ao entrar na sua loja. E a minha outra dica pra melhorar a taxa de aprovação da sua loja é a calibração do seu antifraude. Ela precisa estar sempre de acordo com o seu segmento e ticket médio da sua loja. E para fazer isso, você precisa entrar em contato com o seu intermediador de pagamento e verificar se está tudo ok com o seu antifraude. A minha sétima sugestão é contar com parceiros de logística. Os parceiros de logística são importantes para trazer agilidade para suas entregas e preços mais competitivos para os seus fretes. Aqui na loja integrada, a gente conta com vários parceiros diferentes, como a Kangoo, a Frenet, Melhor Envio. É só você entrar ali na aba de soluções e aplicativos e procurar por um parceiro ideal. A minha oitava dica é o Google Merchant. Você sabia que é possível que seus produtos apareçam de forma gratuita na vitrine do Google? É só você instalar o Google Merchant na sua loja. E é bem simples. A gente também tem um tutorial na nossa central de ajuda que vai te ajudar a instalá-lo. Nossa nona sugestão é o TikTok. Já existem estudos que comprovam o poder do engajamento do TikTok em relação a outras redes sociais, como o Instagram e o Twitter. Então já dá para ter uma ideia aí que nem só de dancinha vive o TikTok, né? A loja integrada também tem uma integração nativa do TikTok. Você pode integrar os seus produtos e vender através dele. E agora falando sobre banners. É importante que você mude os banners da sua loja, principalmente os da Home, pelo menos a cada 10 dias. Crie banners para as categorias também. Elas são importantes e depois você pode guiar a navegação do seu usuário dentro da loja. Além disso, outro tipo de banner muito legal é o banner Tarja. Você pode colocar ele em diversas sessões da sua loja, indicando algumas condições especiais, como frete grátis ou frete a partir de tal valor, suas condições de pagamento, um cupom de desconto. As possibilidades são muitas. E não esqueça de colocar um CTA nos seus banners. Algo como um compre agora, veja mais. O CTA é uma chamada para ação. E ele vai ajudar a fazer o seu cliente entender que ele tem que clicar naquele banner para chegar em algum lugar. Essas são algumas das dicas que a gente tem para fazer com que você venda ainda mais. Só que ainda tem muito mais conteúdo para você. Então, não deixa de acessar a nossa comunidade, central de ajuda e redes sociais.